O que pretendemos com o Torneio Nacional de Futebol de Boa é criar uma plataforma que permita às organizações que apoiam estes jovens e menos jovens no seu dia-a-dia desenvolver as suas competências pessoais e sociais. E nesse âmbito fazemos uma iniciativa em parceria com o programa Erasmus Mais Ventura em Ação, a iniciativa MOFT faz acontecer, que é uma iniciativa que prevê, ou que pretende, trabalhar as competências dos jovens a nível local. Este ano o foco foi a empatia, a resiliência, a liderança e a liderança e que depois é um trabalho que tem um reforço por ocasião do evento nacional e também nos estágios das seleções nacionais. E portanto, também nessa iniciativa, a região autónoma dos Açores aderiu muito bem, tivemos mais de 30 participantes. Estes jovens merecem, sem exceção, a oportunidade de evoluir. Evoluir e melhorar. O Governo Regional dos Açores, naturalmente, que ao apoiar esta iniciativa, procura garantir que estes jovens tenham acesso a experiências e vivências em contexto de educação não formal, que enriquecem e estimulam o exercício de uma cidadania ativa e empenhada. É isso que se procura com este projeto e com este torneio de futebol de rua. O nosso desafio é conseguir, através das práticas do desporto, que estes jovens desenvolvam um trabalho de equipa em colaboração e entre e ajuda para que sejam capazes de ganhar ou adquirir espírito de grupo e de pertença. E a bola sobra para o número 9 da equipa Porto Seguro, mas que defesa! Segue rápido para o contra-ataque, vai fazer o gol e uma faixa por pouco! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto